Essa área fica na Vila Mutirão, região noroeste de Goiânia. Os moradores já não sabem mais o que fazer diante de tanto mato que toma conta dessa área onde deveria ser uma praça. Um perigo para quem mora na região, principalmente por causa de cobras, mosquito da dengue e também criminosos que podem entrar e se esconder numa área como essa. Nós estamos aqui na rua VMA, que é uma das primeiras da Vila Mutirão. Essa rua aqui fica bem em frente à área tomada pelo mato. Até a calçada é cheia de mato, também tem lixo e lá dentro a gente pode ver que tem até uma construção de alvenaria. Do outro lado fica a barreira da Polícia Rodoviária Militar, que fica às margens da AGO 070. Logo à frente ali tem a Caixa d'Água também, que fica em frente à Avenida do Povo, que dá acesso aqui aos bairros da região noroeste de Goiânia. Os moradores afirmam que essa área é uma área pública, deveria funcionar como uma praça, mas a situação que a gente viu hoje é essa aqui. Como não tem seca em quase toda a extensão, a área fica aberta desse jeito aqui, um problema para os moradores. Aqui do lado tem uma igreja, mas essa área foi doada para a igreja. Segundo os moradores, aqui desse trecho aqui, para a nossa esquerda, é a área que deveria ser uma praça. Rosimeiro, você que mora aqui há um bom tempo, como é que é morar em frente ou próximo a isso aqui? Não é bom, não, porque é perigoso, né? É perigoso por causa do mato, você não tem liberdade para nada, por causa do mato, não tem confiança. Agora, vocês já tiveram problemas, inclusive, de encontrar pessoas mortas ali? Foi, tem pouco tempo, tem pouco tempo. Encontrou um rapaz morto, um homem. Essa área deveria ser uma praça? Uhum. O projeto dela é uma praça? É, foi o que eles falaram para a gente, né? É uma praça. Mas hoje está abandonada? Está abandonada. E a preocupação de vocês aumenta principalmente com as crianças, né? É, porque as crianças querem brincar, né? Aí até aqui na rua a gente sente segurança deles brincar. O que vocês sonham com a área dessa aqui? É uma área de lazer, né? Igual é as outras, que as outras praças têm aqui, cuidada, né? Tem área para as crianças brincar, as pessoas fazerem caminhada. A Dona Val é uma das primeiras moradoras aqui da Vila Mutirão e morar em frente ao lugar desse aqui, Como é que é, Val? Não é fácil. É muita, muita mariçoca, aparece muita cobra, sapo, pessoas acumuladas ali, fumando. Tem gente que vem de longe, de carro, só para fumar ali debaixo. Entra lá naquela casinha? Isso, debaixo daquela casa e a gente nunca sabe quem que é, né? Então, às vezes, a gente chega tarde da igreja, depara com essa situação. Muitas vezes eu falo, eu tenho que voltar logo para casa porque eu tenho medo. Há quanto tempo fizeram aquela construção de avenaria ali? Olha, eu creio que mais ou menos de 2014 para cá, se eu não me engano. Tem muito tempo que está ali? Tem muito tempo que está ali, sem serventia. Agora, no bairro, na região, tem várias praças e vocês não tiveram esse privilégio? Não, não tivemos. Apesar de ser o início da Vila Mutirão? Isso. Do lado de lá ainda tem algo quase que é parecido com a praça, mas não tem banco, não tem nada, só tem plantação mesmo. Aí uma praça nos ajudaria muito. Seria? E hoje vocês improvisam até com sofás aqui na beira da área? É, para a gente entreter entre os vizinhos, né? Porque isso hoje em dia faz muita parte. A gente se entreter uns com os outros para não ficar, assim, muito enfiado dentro de casa, né? Mas poderia ser bancos de verdade, de praça, né? Com certeza. Essa estrada aqui foi aberta para dar acesso, tem uma chácara aqui, tem uma igreja aqui desse lado, mas muitas pessoas passam por aqui para pegar o ônibus, lá próximo ao posto da polícia rodoviária, que fica às margens da G070, que vai para Goianira. Mas as crianças que moram aqui na região acabam ficando com muita dificuldade, não tem nem onde brincar. Marcelo, tem quantos anos? Doze. Doze anos. Como é que vocês fazem para brincar aqui nessa região? É muito difícil, né? Porque meus irmãos vêm para cá para brincar, o mato é muito grande, a gente fica com medo, a gente fica brincando aqui só de vez em quando, porque o mato é grande e não tem como nós brincar aqui. Agora, o que vocês queriam? Eu quero um campinho, uma praça, como é que era? Um campo para nós brincar, tipo cortar o mato, uma praça para nós brincar. O seu Joaquim, que mora há 32 anos aqui na Vila Mutirão, ele estava dizendo para a gente que isso aqui nunca virou uma praça de verdade, né? Não. Só se mata aí toda a vila. Ou seja, a Vila Mutirão é o primeiro bairro aqui dessa região, mas infelizmente as autoridades esqueceram vocês aqui. Esqueceu, aqui está largado. O que acontece aqui nesse local? Rapaz, isso aqui, estava uma turma de bêbado morando ali, inclusive morreu um ali, ó. Agora, a tela que tinha aqui já foi rasgada, né? Já foi rasgada e eles falam que não vem, dizem que não vem limpar por causa que... Olha aí, ó, a tela já foi rasgada, qualquer pessoa pode entrar aqui, né? Pode, não, aqui é com abandono mesmo. Então o que vocês querem é uma praça decente aí? Eu quero uma praça decente aí, tudo limpinho, bonitinho para nós. O Márcio, que mora aqui em frente a essa área... Márcio, conta pra gente como é que é isso aqui, como é que é morar em frente a um lugar desse aqui. Ué, Eduardo, é assim, é constrangedor, porque a gente não sabe qual o elemento que está entrando ali dentro, não tem visão nenhuma da mata, apesar que tem a barriga da polícia bem aqui, mas não justifica nada, né? A barriga está aí e a gente fica com medo. Inclusive já teve caso de estupro aqui próximo, né? Ao lado aqui, ó, nesse lote bem ao lado aqui, é um caso de estupro ali, estupro com uma mulher, né? E, então assim, os vizinhos aqui, todo mundo aqui, porque são super gente boa. Não tem nada, o negócio é as pessoas que vêm... De fora. De fora que incomoda a gente, entra aí pra dentro aí, ó, vai usar droga aí dentro, vai... Tem até pessoas, moradores de rua que vêm, usufruem daí também, entendeu? Tem caso de pessoa que morreu ali, né? Tem, já morreu um senhor aí, aí, né? Agora, essa área, o que vocês sabem? Era pra ser uma praça mesmo? O que vocês sabem dessa área aqui? É o que eu sei que era pra ser uma praça, né? Mas igual tem um impasse aí da prefeitura com o pessoal da igreja, então assim, eu só sei isso até aí, não tem... E não sabe quem é o responsável? Não, a gente não sabe quem é o responsável. Agora, a certeza é que vem trazendo transtorno pra vocês. E grande, né? Olha pra você ver aí. Os moradores aqui da Vila Mutirão, eles não sabem ao certo, né, qual é o projeto pra essa região. Porque aqui, ó, dá pra gente ver que tem uma espécie de uma calçada, né? Vamos chegar, andar um pouquinho aqui, Ney, pra gente ver. Olha, tem uma espécie de calçada, o que dá a impressão que seria o quê? Uma área, uma pista de caminhada, alguma coisa assim. Mas tá tudo tomado pelo mato, como a gente pode ver. Ou seja, o concreto, o calçamento que foi feito aqui, ó, já está desse jeito. O que a gente vê aqui são garrafas de bebidas. Olha aqui, a gente vê muito lixo, copos descartáveis, muito descartável, muito lixo jogado aqui nessa região. Olha aí, ó, de fora a fora o que a gente vê aqui é uma outra pista também de concreto que dá acesso, né, a essa construção que tem aqui. Tem uma cobertura, tem alguns pilares ali, ó, de concreto. Mas a gente não sabe, nem os moradores sabem ao certo, né, o que tem aqui. Já que essa obra foi feita há muitos anos e até hoje não foi concluída. Olha o tanto de mato que tem aqui, desse lado. Do outro lado também aqui, muito mato, o que acaba sendo perigoso, segundo os moradores. Eles afirmam que nessa época é muito comum, né, como o mato está alto, ver pessoas estranhas aqui nesse local. Olha aqui, ó. Aqui tem uma construção, né, tem a cobertura, mas as telhas já estão ali danificadas, muitas telhas quebradas. Aqui a gente vê, tem bancos em volta aqui, bancos de madeira. Alguns já estão até cobertos aqui pelo mato. Olha aqui, tem muito lixo também jogado aqui nessa região. Ali ao fundo fica o reservatório da companhia de abastecimento, que fica nessa área também. Olha ali, ó, mais mato, muito mato mesmo. Olha aqui, o banco de madeira já também coberto pelo matagal. A gente vê muitas embalagens aqui com água parada, né, o que pode facilitar aí, inclusive, a proliferação do Mosquitetos Egipte. Aqui nesse ponto a gente vê até uma fita zebrada. Foi, segundo os moradores, foi encontrado um homem morto. Aqui nesse canto, onde nós estamos aqui, o homem, ele foi encontrado morto exatamente nesse local. Então o que os moradores querem saber é qual é o projeto para essa região e por que que essa área está abandonada desse jeito. Legenda por Sônia Ruberti